Fala meus amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal SAMU CREFZ Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai até a água branca, ver como que está o carro, isso mesmo Como vocês perceberam no vídeo anterior aqui do canal, vou deixar até o caso aqui em cima O carro, isso mesmo, Honda Civic travou o motor, quebrou Bora lá, bora seguir o vídeo aí, nesse vídeo a gente vai estar lá, a gente vai conferir um pouco como que está o carro Os serviços que ainda vão ser feitos nele, não estou muito alegre, mas também a gente não pode estar reclamando da vida Fé, foco e muito esforço, a gente pode ser que consiga consertar de novo, consertar o carro e bota ele para rodar, para vender, beleza? Confere o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, deixe seu like, deixe seu comentário também Compartilhe esse vídeo com seus amigos que tem Honda Civic e isso pode acontecer com qualquer pessoa, né galera? Fazer o que, né? Tamo junto, acompanha o vídeo E aí rapaziada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Eu estou aqui hoje aqui na oficina do Expedito Como vocês podem ver percebido no vídeo anterior Vou deixar o cards aqui em cima, eu vim a primeira vez à noite Estou vindo agora, durante o dia, para mostrar para vocês como é que está o carro O Expedito vai fazer a parte de baixo dele, não é mexer em cima, porque a intenção é consertar e vender Está ali, do lado ali Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like, agora que eu estou vendo aquele Aquele carro ali, tem um LED igual ao que tem aqui na moto Deixar o capacete bem aqui, espera aí, já já a gente está indo lá Olhar o carro Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like também, no vídeo Compartilhe com seus amigos que tem Honda Civic O LEDzinho igual a esse aqui Naquele Nesse carro aqui O LEDzinho igual aqui Bora ver o carro, está daqui lado ali É, dá uma tristeza Tristeza, monstro Até que as correias estão... Acabou Aquela que passa bem aqui é a da bomba hidráulica, não era? Que vem para cá Aí no caso aqui é a parte de baixo Tu vai abrir essa aqui, essa parte aqui, é? É A parte de baixo Esse negócio da bomba hidráulica mesmo, né? O negócio da bomba hidráulica todinha, é só bem aqui É só aqui É só aqui Tem que botar uma borracha também Para a verdade É só aqui Hapanos Brinquedo Brinquedo, brinquedo Esse pedido tu acha que eu consigo vender por quanto? Quando tiver Ah, é porque tá mais caro, né? Ah, é porque tá mais caro, né? Ah, dele eu acho que se não me engano Tá 15? Aí no caso aqui vai... Ah, no caso tu vai tirar ele todo pra fora, né? Tem Vai tirar todo pra fora Vai abrir Eu vou abrir primeiro a parte de baixo Eu vou tirar a primeira parte de cima Que é só o capsote Aí depois aqui Desparapuso e aba de baixo Aí só quando abrir que vai saber aí o... É, que vai saber o que é realmente Os BO Aí quando tu abrir tu vai me dar o orçamento? Como é que é? É Vou passar o orçamento O que tu precisa fazer e quanto é que vai ficar Beleza O meu ali só... Só o... Só o... O bloco que deu problema Bloco e as bielas 500 reais pra ar condicionar Esse aqui? Ah, no caso tu tem o dois aí, né? É Compre esse brinquedo aí essa semana Vamos lá de carro 1.0, mano Acabar a festa aí não vai pagar nenhuma É pra quem tem paciência, meu Deus Eu acho que o bando é corre A economia até que... Vai depender também do... De onde a pessoa tá andando Do tipo de estrada, né? É Porque na BR não vai gastar muito também Pra viajar Mas o que eu te falei que tava ressecado Por isso nem queimando que o triscou ele quebrou Essas conexões aí, né? É Aqui, ó Só triscar tudo ressecado Que ela é aqui, ó Eu acho que ainda é a original dele, né? Uhum Parece Triscos É só o treco de roxinha Eu tenho que... Cortar Um pra outro e cortar Aí eu vou tirar o sensor e ele compra a tomada pelo sensor Tá melhor Tá Tem três sensor Esse aqui? Três sensor Será se foi a... A ventoinha que não disparou? Eu tava pescando na internet Que esses carros aqui Ele gosta de apresentar um problema na ventoinha que fica desse lado de cá Que às vezes ela não dispara Mas ele é pra disparar só um Só dispara do lado de cá Se o ar estiver funcionando e o ar dele não tá funcionando Ah Ah O problema dele aí é... Do ar dele desse carro aqui é o condensador dele Do ar condicionado, né? Tá acredito que eu fui em Terezinha? Ah, o carro pagou cem reais Ele colocou, botou os equipamentos pra medir Não é só o gás Acho que é porque ele não demorou também com o equipamento conectado no carro, sabe? Aí ele tirou Não é só o gás Aí colocou o gás Aí eu vim ir lá pra cá Gelando que tá deu me defendo Frio, moço, frio Aí quando foi no outro dia Cadê? Já era Aí eu fui Quando eu fui outro viagem pra lá, passei lá de novo Aí ele botou o equipamento de novo Demorou mais um pouquinho Aí que ele disse que era o problema que tinha que desmontar lá dentro O condensador dele não tá legal não Mas esse condensador fica lá por dentro, né? Ou não? Fica aqui na frente Na frente? Só que ele não tem rastro de vazamento, né? É, né? Mas ele tá feio, bicho Hum... Fica a original dele, né? Uhum Carro ruim não Carro ruim não, carro bom O negócio ficará... Por exemplo, esse aqui é o primeiro carro que eu comprei Hum... Não é um carro novo Aí também não... É... Tinha a base do dono também, né? Apelar que quando a gente vai comprar um carro assim mais usado A gente não sabe nunca quem... Quem realmente passou por ele, né? Na verdade Esse aqui é melhor do que aquele hidramático Esse hidramático dá problema de marcha Qual é esse hidramático? É só... Não tem... Embriagem Passa uma marcha só e aperta o acelerador e vai trocando de marcha Ah, sim, 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 sim Manoel Vou deixar essa cadeira aqui mesmo Tá... Ontem eu ainda gravei um vídeo aqui de noite Já gravou um vídeo Foi Tamo em lá de São Paulo Rapaz, cadê o carro? Grava o vídeo do carro aí Aqui um vídeo tá rodando, hein? A pau aí Olha a bagaceira aqui, moço É... É... É a via do... Para-choque Despedido pra tirar esse farol aqui é fácil, é? É... Depois eu vou... Eu vou... Levar ele Pra me abrir ele, ó Pra me limpar por dentro Esse problema aqui dele é mais é por dentro, ó Esse aqui? É... Não, é por fora É por fora? É... Vou pegar uma lixa 600 Aí... Mas... Cadê esse vídeo? Sabe o que eu acho que é por dentro também? Que um dia tava cheio de água aqui, ó Não, a questão... Aí eu tava tentando tirar a água com... Aquecedor de cabelo Eu tirei a lâmpadinha lá atrás Aí com aquecedor de cabelo eu falei Tch... Até a bicha evaporar Tá... Mas aqui... Pode pegar uma lixa 600 Lixar... Depois passa 1.200 E passa a massa aqui pra ver Fica zerado, é? Fica... Mas... 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 Aquela cera grampia é a massa mesmo Aham... O bichão aqui tá abandonado Tá... Falta o motor Falta o motor? Falta o motor? É... É o que eu pedi, filho Eu acho que ele já... Tá lá que ele vindo pra ele pegar Você viu 3GL Direção hidráulica é? É... Então não tem igual 1.8 Aí deve correr, hein? Um pouquinho 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8